Borros Se você já voltar Não quero ficar Não quero ficar, não quero ficar, não quero ficar Não quero ficar Não quero ficar, não quero ficar, não quero ficar Não quero ficar, não quero ficar, não quero ficar Não quero ficar, não quero ficar, não quero ficar Não quero ficar na terra Não quero ficar, não quero ficar Não quero ficar, não quero ficar Não quero ficar, não quero ficar, não quero ficar Não quero ficar, não quero ficar Eu preciso de ti senhor, lava-me com o teu amor Eu quero ser diferente mas o pecado consome a minha mente A tua palavra diz para não conformar com este mundo Mas senhor eu confesso várias vezes bati com a cara no fundo No fundo do poço às vezes eu já estive preso num calabouço Já estive a roubar nas lojas dos putos que vi a passar Me ajuda senhor, eu quero conhecer o verdadeiro amor Eu não consigo sozinho, eu estou farto, estou farto, só vida de dor Afasta-me do pecado, eu sinto-me encurralado Das festas da damas que já namorei, das copas das casas que já fumei Oh meu senhor, ajuda-me a melhorar Eu quero ser outra pessoa, sem ti não consigo mudar A tua palavra diz afligivos lamentai e chorai Purifica as minhas mãos, preciso de ti limpar o meu coração Não quero ficar, não quero ficar, não quero ficar Não quero ficar, não quero ficar, não quero ficar Não quero ficar, não quero, não quero, não quero ficar Não, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda a melhorar Não quero ficar, não quero, não quero, não quero ficar Me ajuda, me ajuda, me ajuda Senão eu não consigo mudar Não quero ficar não Alguém que me acuda Jesus me ajuda A vida dá muitas voltas Para eu ter dó Muitas coisas cria revolta Eu não quero ficar Não quero, não quero, não quero, não quero Não quero ficar Eu não quero ficar Não quero, não quero, não quero ficar A salvação É essencial para nós Jesus está voltando Olhem para vocês Mundo em vossos caminhos Que Deus tenha algo melhor para vocês Não quero ficar aqui Os tempos serão difíceis Piores do que vivemos hoje Eu não quero ficar E tu?